Agora tem que botar para correr o PT do Brasil inteiro, é todo mundo com o Bolsonaro. Estamos com você, meu comandante. PT nunca mais. PT nunca mais, estamos juntos com o Bolsonaro. O PT quer reconstruir o Brasil, pergunta para eles, quem é que foi que destruiu? Foi essa praga, não vamos ficar livre deles, o Bolsonaro unindo o Brasil. Vamos juntos. Destruído, e isso é preciso que o agronegócio tenha muito cuidado quando a gente der segurança a determinadas ideologias. Ao invés de usar a ideologia que atrapalha a nossa cabeça, a gente tem que raciocinar com inteligência. Ou o Brasil subsidia o juro ou o agronegócio quebra em 48 meses. Por isso é clara a minha economia política de garantir no prazo certo, no volume correto e com o perfil correto a taxa de juros que foi necessária, subsidiando o quanto for possível. O ministro da economia e a sua equipe acaba de tomar uma decisão totalmente equivocada. E precisa voltar atrás, precisa corrigir esse erro. O governo federal está tomando a decisão de acabar com o imposto que é chamado tarifa anti-dumping, que é um imposto para impedir que o leite da Europa, da Nova Zelândia, entre no Brasil. E por que tem essa tarifa anti-dumping? Porque lá na Europa, o produtor rural, o produtor de leite, ele recebe do governo, e recebe todo ano um subsídio para cada vaca que ele possui. Aqui no Brasil é diferente. Nós, produtores, pagamos muito imposto para tirar leite. É preciso que o agronegócio tenha muito cuidado quando a gente der segurança a determinadas ideologias. Ao invés de usar ideologia que atrapalha a nossa cabeça, a gente tem que raciocinar com inteligência. Ou o Brasil subsidia o juro ou o agronegócio quebra em 48 meses. Quero dizer a ele, ao ministro Paulo Guedes, olha, você proteger a economia europeia, a Nova Zelândia, prejudicando o produtor de leite no Brasil, é uma facada no peito do setor que primeiro apoiou Bolsonaro e que disse que queria um Brasil melhor. Todo mundo com Bolsonaro, estamos conhecendo a economia de cabelo. No jornal, não sei. Muito bom. No jornal, não sei. Jair Bolsonaro valorizará o agronegócio e o homem do campo. Da Serra da Petrovina, para o meu amado Brasil, Nelson Barbuda. A proposta de economia do Bolsonaro acaba com subsídio. Ora, por que o Brasil fechou 220 mil lojas nos últimos três anos? Basicamente por causa do juro extorsivo que se cobra do país. Por que o Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos? Basicamente por causa do juro extorsivo. Por que a nossa agropecuária aguenta a pancada? Porque o Brasil construiu, e eu acho isso essencial para nós, construiu um mecanismo de proteger o agronegócio, porque ele tem uma importância estratégica em direção à exportação, com juros subsidiados. Portanto, o juro que o comerciante desconta um duplicado a 40%, o industrial desconta um duplicado a 30%, o agronegócio se financia a 6, 7% ao ano. E isso permite que ele sobreviva não sem muito sacrifício. Na hora que um projeto como esse estúpido programa do Bolsonaro propõe, por pura entrega, por pura entrega do Brasil à banqueirada, e esse assessor econômico dele vem dos bancos, quebra o agronegócio do Brasil. Que vergonha, Ciro Gomes. Aprende a fazer política com o nosso grande Jair Bolsonaro. Um abraço, e fala mais de novo, eu volto que eu já falei, eu não vou mais me calar. Meu recado está dado para você, Ciro Gomes. Nós fomos pegos aí de surpresa, com a nova notícia aí, que será aberta a importação do leite da Nova Zelândia para cá. Já tem um vídeo do meu amigo deputado Nery Geller, que faz parte também da Frente Parlamentar, onde, ontem, nós já estávamos preocupados com esta situação, e nós, desde ontem, estamos tomando medidas já, junto com a Frente Parlamentar, onde eu faço parte, o Nery Geller também faz parte, a nossa senadora também faz parte. Nós estamos preocupadíssimos, eu tentei entrar em contato com a ministra Tereza Cristina, não foi possível hoje, mas nós estamos prestando atenção, muita atenção, nesta atitude que foi tomada, nós não conseguimos saber o porquê que aconteceu essa liberação da importação do leite. Nós sabemos que o setor leiteiro está aí sofrendo com a baixa do preço do leite, e, portanto, nós não compartilhamos com essa medida, que, repito, nós precisamos ainda entrar em contato com a ministra para saber o que está acontecendo de fato. A que Jair Bolsonaro valorizará o agronegócio e o homem do campo. Esse derramamento de leite aqui não quer dizer que a gente está zombando do pobre que não possa comprar o leite de leite, não. Que todos os povos de hoje podem comprar até 10 leites de leite. Que ele compre uma garrafa de cachaça, dá para tomar 10 leites de leite. Hoje uma garrafa de cachaça você compra 10 leites de leite. E todos podem sim, hoje, com uma garrafa de cachaça fim de semana. Então esse protesto aqui que a gente está derramando, não é porque muitos vão dizer que podiam ter... Aprenda a fazer política com o nosso grande Jair Bolsonaro. Porque eu cansei de dizer, vai da merda. Se nós estamos trabalhando no vermelho, não existe. Infelizmente, vamos ter que ficar devendo, porque o governo não incentiva e nem apoia o produtor rural. Por que o Brasil está comprando leite de fora? Se ele tem leite suficiente no país para atender as demandas que temos aqui e ainda exportar o leite. Para que ele precisa importar o leite de países vizinhos, como Uruguai, Paraguai e Argentina? Por quê? Porque sim, porque os custos de produção dos países vizinhos são mais baixos que o nosso. É por isso que eles estão importando leite de lá. Mas por que um governo não apoia? Por que não baixa os custos de produção aqui para nós? Se eles têm esse poder? Não, mas eles querem acabar. Eles querem ferrar com a vida do produtor de leite. O produtor do leite é sacrificado. Ele não tem sábado, ele não tem domingo, ele não tem feriado, ele não tem Natal, ele não tem Ano Novo, ele não tem nada. Todo dia, faça chuva ou faça sol, ele tem que se levantar 4h30, 5h da manhã para ordenhar as mimosas, porque elas estão lá esperando e a gente precisa tirar o leite delas para vender, para pagar nossas contas no final do mês. E o governo não enxerga isso, porque ele não sabe como é sacrificante a nossa vida no campo. Eles só querem saber deles. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Joel Dalsin, sou produtor de leite aqui do município de Doutor Maurício Cardoso, noroeste do Rio Grande do Sul. Através desse vídeo, eu como um dos líderes dos movimentos dos produtores de leite, que a gente vem organizando aí há mais de um ano já, denominado Construindo Leite Brasil, viemos por meio desse vídeo aí expressar a nossa indignação com o que foi anunciado hoje aí pela mídia. não sei como vai acabar essa história, o que vai acontecer, mas o que está se sucedendo aí é um verdadeiro tapa na cara do produtor de leite brasileiro. Foram suspensas medidas anti-dumping, que colocavam imposto em cima dos produtos da União Europeia, da Nova Zelândia, os produtos lácteos, leite em pó, leite UHT. Então, se o pessoal das empresas brasileiras quiser importar esse produto, não vai mais pagar imposto. Isso é uma coisa que vai prejudicar muito o produtor de leite brasileiro. O produtor de leite que já está há dois anos amargurando prejuízos pelo alto custo de produção e pelo baixo preço do leite pago ao produtor. E muitas promessas foram feitas aí nas campanhas políticas no ano passado, prometendo melhorar a situação do produtor, prometendo revisão de diversos assuntos aí para tentar melhorar a nossa categoria. E até agora nada de bom aconteceu ainda. Prometeram acabar com a importação de leite do Mercosul. Eu me lembro de uma fala do presidente Jair Bolsonaro que dizia que se as importações estão prejudicando os produtores de leite do país, vamos parar de importar. Isso aí deve estar gravado em mídia e não deve ser em uma só, deve ter umas quantas que ele se pronunciou falando isso. E... Continuam as importações, não foram criadas cotas. Então, não tivemos benefício nenhum nesse ponto. Questão das medidas anti-dumping, se não foram renovadas, o que vai acontecer, pessoal? O nosso produto aí vai ser desvalorizado aqui no nosso país. Porque a União Europeia está com estoque grande de leite para exportar, não tem para onde mandar. E se não for renovada essas medidas, eles vão... É certo que o Brasil vai comprar esse produto em troca de alguma outra mercadoria. Então, pessoal, a questão do liberalismo econômico para o produtor nacional está se mostrando que vai ser uma tragédia para o setor produtivo do leite. Então, acho que o governo deveria pensar em fazer algo para beneficiar o produtor brasileiro. E não só pensando em... em ajudar empresas. Só aqui no nosso estado são mais de 65 mil produtores de leite. São mais de 300 mil pessoas envolvidas dentro das propriedades para se produzir o leite. A matéria-prima que abastece todas as indústrias. Então, já passou da hora do governo anunciar alguma medida, fazer alguma coisa concreta, colocar no Diário Oficial da União um documento, alguma coisa para melhorar a situação do produtor de leite. Porque até agora nada. Só discurso, promessa e nada. e está na hora de fazer alguma coisa. Porque todo dia a gente vê notícia de produtor que está fechando a propriedade, que está parando com a produção, que está vendendo as vacas para o açougue, descartando. Porque não aguenta mais. Nós estamos endividados com as propriedades alienadas nos bancos, amanhã depois vamos começar a perder a única coisa que a gente tem e vamos quebrar. Então, acho que já passou do limite. Nós não queremos mais ser feito de trouxa. se vocês não tomar atitude e fizer algo para nos beneficiar, não sei o que vai acontecer. Mas a revolta dos produtores de leite está grande, pessoal. Governantes, se atentem. A revolta está grande. vocês vão ter que começar de nos representar e não de nos atrapalhar. Vai aí um recado para os nossos governantes que tomem vergonha na cara e façam alguma coisa por nós. Senão, nós vamos ter que tomar atitudes mais drásticas. Quem sabe a gente vai começar de carregar a vaca nos caminhões e levar aí na frente dos palácios dos governos, das prefeituras, dos bancos para pagar nossas contas. Não sei o que nós vamos fazer, mas quietos nós não podemos ficar quietos com essa situação porque nós estamos sendo muito prejudicados. Um abraço a todos os produtores de leite. Vamos continuar na luta. E é isso aí, pessoal. Não foi preciso nem esperar pela posse. Ainda na fase de transição virou fumaça aquela ideia de que Jair Bolsonaro é intransigente com os malfeitos. Ao contrário do que havia prometido aos seus eleitores, o novo presidente jogou no balcão das barganhas políticas um pedaço do primeiro escalão do governo. Bolsonaro entregou por hora três ministérios a deputados federais do DEM. Fez isso à sua maneira. Em vez de negociar diretamente com o partido, Bolsonaro tirou um ministro do bolso do seu colete e negociou outros dois com as bancadas temáticas da agricultura e da saúde. O efeito é o mesmo. Os deputados são alçados à esplanada no pressuposto de que as bancadas suprapartidárias que os apoiam votarão com o governo no Congresso. O capitão diz estar fazendo nomeações técnicas. Pode dar o nome que quiser, mas será sempre uma nova maneira de batizar o velho costume do Toma Lá Dakar. O deputado ortopedista Luiz Henrique Mandetta, novo ministro da Saúde, é investigado por fraude em licitação, tráfico de influência em Caixa 2, coisas relacionadas à sua passagem pela Secretaria de Saúde de Campo Grande. A deputada ruralista Tereza Cristina, ministra da Agricultura, deu incentivos fiscais para a JBS como secretária de governo de Mato Grosso do Sul numa época em que fazia negócios com o grupo empresarial. Seu nome consta de documentos entregues à Procuradoria por delatores da JBS. E o deputado Onix Lorenzoni, chefe da Casa Civil de Bolsonaro, é mencionado em dois enredos de Caixa 2, um deles confessado. Como se fosse pouco, também o posto Ipiranga Paulo Guedes é investigado pela Procuradoria por suspeita de ilegalidades cometidas em transações financeiras com fundos de pensão de estatais. Bolsonaro costuma dizer que nenhum dos seus escolhidos é réu. Michel Temer dizia a mesma coisa, mas certas decisões têm um custo político. Bolsonaro poderia ter optado pelo custo zero, preferiu adotar uma coreografia que impôs um déficit estético a um governo que ainda nem começou. Boa noite. Tira essa roupa que você não merece usar. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você é moleque!